Comunicado, a nação. O executivo da República de Angola leva o conhecimento da opinião pública nacional e internacional, com um sentimento de grande dor e consternação, o falecimento de sua excelência, o ex-presidente da República, engenheiro José Eduardo dos Santos, ocorrido hoje às 11 horas e 10 minutos, hora de Espanha, certificada pelo Boletim Médico da Clínica em Barcelona, após prolongada a doença. O executivo da República de Angola inclina-se com o maior respeito e consideração perante a figura de um estadista de grande dimensão histórica, que regeu durante muitos anos, com clara evidência e humanismo, os destinos da nação angolana em momentos muito difíceis. O executivo da República de Angola apresenta a família enlutada, os seus mais profundos sentimentos de pesar, e apela à serenidade de todos, neste momento de dor e consternação. Luanda, 8 de julho de 2022. TV Belas. Há 9 anos a desenvolver com Angola.